A Igreja da Nossa Senhora de Fátima, em Paris, organizou uma missa e procissão para celebrar o 13 de Maio. Segundo a fé católica, foi neste dia do ano de 1917 que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos. Venho à missa todos os domingos e venho aqui todos os anos no 13 de Maio e todos os 13 até outubro. E este 13 de Maio, o 13 de Maio, qual é o significado que tem para si? Olha, o significado que tem, bom, a gente tem sempre uma fé, não é? Dizem que foi quando a Virgem apareceu aos pastorinhos e a gente tem sempre esta emoção. A emoção à prestação, o que é que espera que seja mais uma ou tem algum significado especial para si essa prestação? Tem. Veio o dia que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos e, de outro lado, venho pedir certas coisas à Nossa Senhora para me dar saúde, para a minha família, para nós todos e por toda a gente, por todo o mundo e outras coisas especiais. Estou aqui muitos portugueses e gostam da precisão da Nossa Senhora de Fátima. E o Sevesse em Braga também tem lá em São Vítor, sai sempre também a precisão da Nossa Senhora de Fátima. Também dá uma voltinha muito grande. Gostava de estar em Portugal agora com a visita do Papa? Sim, gostava, mas não se pode. Pronto, o trabalho e estudo, não se pode estar lá embaixo. Mas gostava, por acaso gostava. As celebrações juntaram muitos fiéis que encheram a Igreja. Depois, as luzes das velas iluminaram a noite parisiense e a fé dos católicos, que celebraram assim mais uma homenagem à Virgem.